Quis conter-me mas eu não pude Revoltado com a atitude Dessa gente original Que pensa ser incomum E julga todos por um Que prega sem ter moral Insensatos pregadores Esses cruéis detratores Agem quase sempre assim São imbecis personagens Molares das engrenagens Que vão roubá-la de mim Nas suas opiniões Eu tenho dois corações Cada coal amando mais Diz alguém mais entendido Que eu tenho só dividido Em duas partes iguais Não os teme nem me assusto Mesmo sabendo que o justo Às vezes paga pelo pecador Pois quem não deve não medra Que atire a primeira pedra Quem não errou por amor Eu tenho dois corações Eu tenho dois corações Não os teme nem me assusto Não os teme nem me assusto Mesmo sabendo que o justo Às vezes paga pelo pecador Às vezes paga pelo pecador Pois quem não deve não medra Que atire a primeira pedra Quem não errou por amor Eu tenho dois corações Obrigado.